E aí galera, com vocês os anúncios da semana Curso de batalha espiritual com o tema Rock no Anexo, quarta edição Dia 16 de junho, sábado, às 17 horas Dia 17, terceiro domingo de junho, será o encerramento da campanha de missões Às 10 e meia da manhã Isso, se você ainda não teve oportunidade de contribuir Procura o seu líder da ABD Isso, veja qual é o alvo Mas corre que ainda dá tempo Corre, corre, corre Eu que vou na festa da roça Ah, perdeu Ah, não quero mais brincar disso Eu quero ir na festa da roça também Tô brincando cara, todo mundo pode ir na festa da roça Inclusive você Dia 14 de julho Sábado A partir das 10 da manhã Festa da roça Aqui na quarta igreja batista É isso aí, vamos ter barracas Da roça Salgado Da roça Doces Da roça Churrasco Da roça Caldo verde Da roça E muito mais na nossa festa Da roça Vocês não podem perder Isso daí que você tem que fazer É? É Fala que era o contrário Aroا Aroá Aroá Amém.